Boa tarde, TV Câmara. Hoje é quarta-feira, 3 de julho, e tá começando mais um Minuto Cor. Aqui na cidade do Rio tá assim, dia em dia, calor, à noite, frio. E nessa quarta não vai ser diferente com máxima prevista de 32 graus. Segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão no oceano influencia o tempo, deixando o céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e temperaturas em elevação, com mínima prevista de 16 graus. Falando agora sobre o tranço, novidade para quem circula por Campo Grande. A Avenida Cesário de Melo voltou a ter circulação normal na altura da Estrada do Monteiro. A medida é parte da nova circulação viária na região, visando a continuação das obras do Anel Viário. Os detalhes você confere no site cor.io, dá uma olhada lá. Ainda falando sobre o trânsito, mas agora sobre as interdições. Nessa quarta-feira, a torcida do Vascão tem um encontro marcado em São Januário. O Vasco da Gama recebe o Fortaleza pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pra galera chegar e sair com tranquilidade, a Sete Rio vai operar em um esquema especial no entorno do estádio. As interdições começam a 1 da tarde e no site do Cor tem todos os detalhes. Dá uma olhada lá. Esse foi o Minuto Cor de hoje. Pra continuar por dentro de tudo o que acontece na cidade do Rio, continua acompanhando a gente aqui e nas redes sociais, arroba operações Rio. Ah, e baixa também o nosso app cor.rio. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.